O município de Rolim de Moura, de acordo com as informações, tem 678 casos ativos da doença e 95 mortes causadas pelas complicações da Covid-19. Ainda de acordo com os dados, Rolim de Moura registrou 38 novos casos de Covid-19 desde a última sexta-feira, dia 26, aumentando o total de casos confirmados para 5.125. Ao todo, 4.352 pacientes já se recuperaram e 678 pessoas ainda estão em tratamento. 29 delas seguem internadas. Três mortes foram registradas durante o final de semana, sendo Joana Cândida, de 69 anos, o empresário Vinícius, de 43 anos e o empresário Alexandre Moreira da Silva, de 31 anos. O município já acumula 95 vítimas das complicações da Covid-19, sendo que 66 delas foram registradas apenas neste ano de 2021. 21.